Em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, todos esperam pela transferência dos corpos da Colômbia para o Brasil. A gente conversa ao vivo com o Paulo Miller. Paulo, bom dia pra você. Qual que é a previsão pra isso acontecer, hein? Bom dia. A previsão é que os corpos comecem a ser transferidos para o Brasil a partir de amanhã e cheguem aqui em Chapecó até a sexta-feira. A identificação está sendo feita pelo Instituto Médico Legal de Medellín, na Colômbia, com a ajuda de peritos brasileiros que foram para lá justamente para realizar esse trabalho. Como o avião não explodiu, os peritos não devem encontrar dificuldades para identificar os 71 mortos. Os parentes das vítimas que foram lá para a Colômbia foram recebidos por uma força-tarefa e estão sendo acompanhados por tradutores, psicólogos e também assistentes sociais. Voltamos à redação do Fala Brasil.